E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja todo mundo bem, gente. Olha só o que está acontecendo aqui, gente. Uma maravilha, viu? Se fechou hoje. Hoje a gente finalizou aqui a pintura, viu? A pintura foi finalizada hoje aqui da casa. E olha como está o clima aqui hoje. Hoje foi um dia bem quente. Quente, quente daqueles mesmo. A gente estava pintando ali fora o muro, né? E agora de tarde, gente, começou a se formar. Ela vive bem bonita. Está trovejando aqui na região vizinha. E aqui, para o lado da gente, está se formando. Ali ainda está claro. Mas essa nuvenzinha, ela vinha aqui bem pequenininha. Ela está fechando aqui. Mas deu uma chuvada boa para a gente, graças a Deus. Já cobri aqui a rosa do deserto, porque eu fiz uma troca de substrato nela. Eu não quero que ela leve água. E a gente terminou hoje aqui a pintura. Aí resolvi gravar aqui esse vídeozinho e começar, né? Amanhã a gente continua ele. A gente terminou de pintar tudo hoje. Olha o relâmpago. Desde de manhã a gente vem se nublando. Hoje já amanheceu nublado. E a gente ficou meio assim de começar a pintura. Mas aí a gente foi pintando. Estava aquele mormaço, né? E a gente conseguiu pintar tudinho. Quando foi agora de tardezinha, já são 5h40 da tarde. Olha como está aqui, ó. Já está chovendo, já está correndo água aqui na bica. E está se fechando o tempo. Está se fechando. Agora à noite vai vir muita chuva, se Deus quiser. Pelo que a gente vê, né? Só quem sabe é Deus. E aqui nesse tempo é difícil chover, viu? É difícil chover. Tem ano que passa esse período todinho e não dá nenhuma chuva. Esse ano está diferente. Faz uns 3 anos já, gente. Todo verão, período de estiagem, é chuvoso. E a gente fica muito feliz por isso. Muito grato a Deus. Porque a gente que vive da agricultura, isso aqui não tem preço, né? Agora é mês de dezembro. E não costuma chover muito aqui. Eu vejo que em muitas regiões, né? Acompanho lá o canal da Lia. O canal Delícia Simples de Lia. Eu até já falei aqui uma vez. E lá, gente, já era para estar chovendo. Já era para estar plantando. Ela plantou bastante coisa. Perdeu com a seca. Já é uma seca. Uma das maiores secas das últimas décadas, né? E aqui, por ser um período de estiagem, está chovendo assim, né? Deus sabe de todas as coisas e logo, logo, a região dela também lá vai vir muita chuva, né? Ela até plantou lá umas maniva de mandioca e não deu certo, né? Já faz uns dias lá que não chove. E se Deus quiser, uma hora chega, né? Fechou, gente. Está vendo? Conversando com você, já fechou aquela parte. E já está vindo a chuva. Aqui a pouco eu vou tomar eu também, porque eu estou todo cheio de tinta. Chega. Se engrossar mais a chuva, eu vou tomar banho. Os meninos estão por aqui. Já desculpa essa, né? Se engrossar mais. Chegou, viu uma fioja de surpresa. Aí está todo mundo aqui hoje. Já já a gente vai cair na chuva também. Estamos terminando ali a pintura. Aqui, ó. Está aquela bagunça que vocês vão ver aqui agora. A gente já está terminando aqui a pintura. Terminou, Xoxu? Ó. Aí terminou aqui a pintura. Olha o trancão. Vou até parar de filmar. Eita, faltou ali, Xoxu. Bora pintar logo, que depois a gente vai tomar um banho de chuva. Bora. Fechou, viu? De canto a canto lá em cima, que está fechado, viu? Vai vir chuva agora de noite. E o maracujá, hein? Para tudo é bom. Para macaxeira, maracujá. Pode ser que o maracujá está. A gente... Era, viu? Por isso que a gente terminou aqui logo cedo. Hoje de tarde, a gente precisou de juntar logo o maracujá. porque se chover, ele ia estilama, né? É difícil, é. Aí a natureza. Ah, buja, não é buja, não é buja. Já vai, não é buja, não é buja. Toma banho daqui a pouco. Vamos tomar banho daqui a pouco. Pode tomar banho. Pronto, pessoal. Hoje pela manhã, gente. Choveu mais, graças a Deus. E estou aqui descendo ali para mostrar a vocês como está o plantio de laranja, sabe? Que da última vez que choveu foi quando a gente estava fazendo o piso da garagem. Não sei se vocês lembram aí, assistiram o vídeo. E deu aquela chuvadinha, né? Foi uma chuvadinha até boa que molhou aquele que um palmo da terra. e foi muito bom aqui para as plantações. Tudo se renovou, as laranjinhas começaram a se renovar e eu não tinha mostrado ainda para vocês, né? E eu vou mostrar a vocês como foi que ficou os pés de laranja depois daquela chuva passada, né? Depois daquela chuva. Que essa chuva agora só vai aumentar. Olha aqui. Caju. Olha os cajus como é que é. Já está podre. Ainda mais com a chuva. Aí que ele se estraga mesmo. Vou deixar aqui mais volta e eu pego só a castanha. Esse ano a gente ainda vai lucrar a castanha porque sempre lucra, né? Agora o caju é difícil. Está desse jeito, gente. Está nublado. Até ainda agora estava chovendo, choviscando. Mas o céu está bem fechado. Pode vir mais chuva hoje. E tem aqui um pezinho de limão. E tem aqui, gente. Tem essa uva aqui que está comendo. Aquelas formigas cortadeiras, né? Eu coloquei um tempo uma isca para ela comer e morrer, né? Porque senão não dá certo com a formiga, não. Aí eu botei. Aqui tem um pé de espinho judeu aqui. Mesmo no tronco desse pé de laranja. Depois eu tenho que arrumar um jeito de acabar com ele. E olha como é que está, gente. Já chegando aqui de cara. Olha. Que coisa linda. Esca de laranja que eu plantei esse ano ainda, viu? Foi que eu plantei aqui. Esca de laranja está com cerca de... Plantei no mês de maio. Foi mês de maio. Está com sete meses de plantado. E sem falar que foram uns quatro meses de sol, viu? Eu plantei, ele levou aquela chuva. Ó. Alguns não está florido, né? Sempre alguns demoram mais um pouco a botar. Só que está assim, bem bonito. Bem verdinho. E aqui tem até uma laranja. Vim agora. Olha. Está com a laranja já. E soltando umas flores, ó. Que maravilha. Que benção. Aí agora tem tudo para vingar, né? Se com aquela última chuvada que foi pouquinha, ele já floriu. Agora com essa outra chuva que já está em cima da floração, aí é que ele vai segurar os frutos, né? Olha. Alguns não está florindo ainda. Mas tem muitos aqui que estão floridos. Eu vou mostrar para vocês. Não está florido, mas está todo brotando, gente. E... É de encher os olhos de quem planta, né? Ó. Alguns floriam. Esse daqui mesmo parece que floriu aqui nesse galho. Só que... Essa uva cortou, né? Estava aquele... Aquela florzinha novinha e essa uva cortou. Aí aqui, essa parte, ó. Essa parte não tem pé grande produzindo ainda porque aqui é pé de limão que eu plantei para futuramente enxertar. E já tem até alguns pés aqui que já já estão no ponto de enxertar, né? E aqui nesse tempo também isso já foi decorrência da última chuvada. Esses lírios. Está vendo? Deixa eu puxar ele. Ó. Vem até com uma batata com tudo. Sempre nasce aqui no... No mato esses lírios. Ó. São bem bonitos. Eu vou levar para botar em casa no... Na água. Vou botar lá na mesa para decorar. Aí, pessoal. Esse ano eu vou fazer um projeto novo aqui nesse terreno. eu vou fazer um... Tem mais um lírio aqui. Eu vou fazer aqui, pessoal. Uma agrofloresta. Vai ser o meu projeto aqui novo no sítio. Ainda nesse vídeo também. Olha só, pessoal. Esses lírios sempre nascem aqui na... Quando chove, ó. Já foi daquela chuvada também. Sempre nasce esses lírios. Ó. Vou mostrar mais um pouquinho aqui para vocês, ó. Ó. Esse pézinho aqui, como é que está também, ó. De flow. Tem um aqui, pessoal, que já tem uma laranja já grande. Eu vou mostrar a vocês. Acredito que eu até mostrei outra vez que eu estava passeando por aqui. Olha só. As flores. O pézinho de laranja desse tamanho, né? Já produzindo. É muito bonito. Não segura muito a laranja, né? Porque o pé ele é pequeno. Ele não tem capacidade de segurar muito muitos frutos, né? Até alguns já estão no chão. Aqui eles caem com flor e tudo. Mas sempre tem algum que vinga. Ó. Aqui já tem um. Olha só. Tem um. Aí para aqui, para baixo, ó. Os pés que não floreiam eu acredito que com essa chuvada agora eles vão floreir também, ó. Aqui também já está saindo um botãozinho branco, ó. Ó. Tudo para botar laranja. Aquele pé ali também já tem uma laranja. Já tem laranja esse aqui, ó. Esse já florei o primeiro. Tem uma laranjinha. E ao todo aqui já deve ter umas seis laranjas nesse sítio. O efeito aqui da saúva é esse, ó. Tá vendo? Vou ter que vir com mais umas iscas para soltar aqui e ela carregar, né? Aí elas morrem. Olha como está verdinho. Bem verdinho que está aqui os pés de laranja. E produzindo, né? Aqui são mudas enxertadas para quem não acompanhou o vídeo. Ó. deixa eu dar o zoom aqui para ver se eu mostro lá a vocês que o pé da laranja também está florindo. Tá vendo? E a laranja ela demora mais um pouco. De todos os pés que tem aí parece que só tem três que está florido, né? Já o limão e a laranja Bahia quase todos estão floridos. Esse daqui morreu, gente. Pode ser que o limão ainda escape. Tá vendo? Era um pé bem bonito mas ele morreu. Ao todo aqui eu acredito que morreu uns cinco pés de laranja. Ó. Uns cinco pés de laranja que morreram. Mas é uma perda pequena, né, gente? Se levar em conta o período de seca que ele enfrentou e também que é muda arrancada, né? Não é muda que vem na terra que é todo o processo bem direitinho que ela não sofre. Essa aqui é uma muda que ela vem arrancada com a raiz limpa e a gente chega aqui em terra, né? Novamente. E ela demora um pouco pra se recuperar, né? E ainda por cima ela passou por um tempo de seca aqui bem castigado que foi esse ano. Um sol muito quente. Ó, esse pezinho aqui a saúva pelou ele. Mas ele vem se renovando depois da chuva. É até complicado porque às vezes num período de seca a saúva ela pela. come todo o pé e acontece que ele morre, né? Fica fraco e morre. Aí tá desse jeito aqui, pessoal. O mato. Ó o mato como tá. E eu vou ter que vir limpar já esses dias, né? Pra quem viu aí a gente limpando faz pouco tempo que a gente limpou e já tá desse jeito de novo, né? aqui tem uma moitinha de jabuticaba e como eu disse a vocês aqui vai ser uma agrofloresta, né? Aqui quando começar o período das chuvas mesmo eu vou comprar aqui algumas mudas de manga quero só alguns pés de manga porque manga cresce demais e a gente não tem tempo de tá fazendo poda aqui nas árvores, né? Vou plantar aqui, ó nesse espaço aqui de terra vou plantar aqui algumas mudas de jaca e de manga poucas já tem aqui muita jabuticaba já tem coqueiro tem bastante laranja, né? e eu vou inserir aqui algumas plantas de pequeno porte tipo acerola graviola que já estão em casa já umas mudinhas de graviola que eu já fiz já plantei a semente aquela graviola gigante, né? que a gente colheu aqui tem um pé de azeitona que é jambolão e eu vou fazer aqui intercalado com bananeira também a bananeira eu já plantei tem alguns pés ali tá vendo? plantei o ano passado algumas não resistiu o período de seca mas com essa chuvinha agora ela vai se renovar, né? aí amanhã a gente vai continuar aqui o vídeo eu vou plantar um pouco de milho e também a gente vai plantar uns pés de abóbora de girimum, né? e por aqui pra baixo gente, é tudo laranja mas tá tudo desse jeito que eu mostrei a vocês tudo florida e tudo bem verdinha só morreu cerca de cinco pés como eu disse a vocês bom dia pessoal mais um dia hoje ontem eu mostrei a vocês a chuva, né? a chuva e e também como tá lá o plantio de laranja, né? hoje amanheceu cedinho já choveu um pouquinho também hoje cedo e tá desse jeito o clima ainda tá pra chuva, né? e eu vou aproveitar gente e vou plantar aqui uns sementes de milho, né? pra quem mora aqui na região sabe que não é tempo de plantar milho assim sem irrigação mas eu vou plantar até porque aqui era um plantio de couve meu irmão meu irmão Wagner ele tava plantando aqui um couve pra entregar pra associação só que a entrega não não vai sair aí ele deixou pra lá, né? aí esses dias já tinha roçado esse mato dei uma roçada nesse mato que tava bem grande e eu vou plantar aqui a distância do das carreiras de couve é mais ou menos 80 centímetros aí eu vou pular vou plantar uma carreira de milho aqui vou pular essa carreira de couve planto outra de milho ali e essa parte aqui de cima do couve tá vendo? tá mais bonita eu vou deixar vou deixar ela porque serve pra gente comer serve pra gente ter muda de couve quando precisar e e até pra vender também, né? vou continuar irrigando aqui que já tá com a fita de gotejo e vou plantar um pouco de milho aqui aqui meu irmão já plantou batata doce nesse terreno agora intercalou plantando couve e agora eu vou plantar milho justamente porque tem irrigação, né? mesmo se não tivesse irrigação eu ia plantar umas corvinhas de milho porque às vezes a gente arrisca assim nesse período de seca a gente arrisca e consegue lucrar o milho por exemplo a gente planta ele agora aí tá a terra bem molhadinha ele nasce vai crescendo quando for final do mês dá mais uma chuvadinha ele vai crescendo e acaba que a gente lucra milho fora de época só que às vezes chove assim e de repente volta o sol com tudo aí a gente perde plantar nesse tempo aqui pra gente que é arriscar botar a semente na terra sabendo que pode dar certo como também pode dar errado aí tem alguns corvos aqui esse corvo aqui é uma semente que a minha irmã comprou ele não é muito bom não ele é uma folha muito grossa tá cheio de pulgão até esse corvo manteiga que é o corvo que a gente tem aqui a folha dele é mais clarinha tá cheio de pulgão depois eu vou dar uma limpeza nele tirar essas folhas velhas e passar um detergente aqui com água na bomba costal pra acabar com esse pulgão e limpar esse terreno eu vou plantar o milho aqui no mato do jeito que tá aqui e assim que o milho nascer que tiver crescidinho aí eu venho pra dar uma limpa né e aqui é a hora que faltar um pouquinho de chuva eu venho e coloco a fita de gotejo que eu tirei aqui pra poder roçar estiro ela de novo e boto uma irrigaçãozinha pra ver se lucra esse milho né se Deus quiser vai lucrar sim porque a gente tá agora comecinho de janeiro o mês de janeiro sempre dá uma chuvadinha que o pessoal sempre fala que dá chuvada de janeiro que ela tarda mais não falha aí sempre chove em janeiro fevereiro que costuma ser mais seco né o mês de fevereiro mas em março aí já volta a chover né no caso eu plantando agora comecinho de janeiro tem o mês de janeiro todinho fevereiro todinho e no final de março é que esse milho vai tá maduro no finalzinho de março aí ele daqui pra lá ele leva alguma chuvadinha que vai caindo no decorrer desse tempo né se Deus quiser aí vou pegar agora vou cavar abrir as covas que já já meus sobrinhos vão vir também que eles estão dormindo e aí ontem estão por aqui vou passar aqui mais de um mês estão igual pinto no lixo como se diz né já brincaram já fizeram cabana por ali e aquela animação vão passar aqui mais de um mês aqui com a gente e eles vão vir aqui me ajudar a plantar esse milho e aí e aí Pronto pessoal, agora a gente vai plantar aqui o milho. Vou usar aqui essa semente de milho, é uma semente de milho crioulo aqui da região mesmo. Trouxe também aqui umas sementes de abóbora, vou plantar também um pouco de fava e a gente vai plantar aqui umas abóbora também, mas a gente está vindo ali para a gente plantar daqui a pouco. Primeiro a gente vai semear o milho e a fava né. Meus ajudantes estão por aqui já. Oi pessoal. Acordaram, tomaram café, aí vamos semear aqui a semente de milho e o outro está ali ó. E aí? Por aqui a pão. Por aí? Sim. Plantar milho né? Para a gente comer né? Nesse dia a gente vai comer para a mãe. Estão gostando? Estão gostando? Estão gostando? Estão gostando? Que milho cozinhado? Já tem um milho ali pessoal que já está quase maduro. Eu vou plantar aqui. Milho e fava né? É. Mãe também está por aqui gente. É. Bom dia gente. Vai semear uma favinha que a mãe gosta de fava né? Oi gente. Vai plantar milho e fava. E o tempo está para a chuva. Jiremum é semente de jiremum. E o tempo está desse jeito. Eu quero que chuva. Está chovendo lá no Jabuatão. É bom né Toninho? Chuva. Já está cá. Acabaste tudo e já fui. Já está cá. Agora você. Olha isso aqui é do jiremum. Toma Toninho. Do jiremum. Do jiremum de an. É dois caroços em cada cova né? É? É. Começa lá de baixo. Foda. E manda semear na fava. Agora vocês vão jogando milho. Eu vou botar na fava e tampar na cova. Agora eu vou botar um punhado de estruma. É. Só basta semear que depois eu boto o estruma. Vai. Estou começando lá de baixo onde? Vamos lá de baixo. Foda. Já terminou aqui? Já. Bora louco aqui. Descendo? Eu vou começando daqui. Daqui de cima também. Aí a fava mãe. Você basta botar o que aí? Começa lá em baixo Toninho. Pula uma né? Para ficar muito junto. Como é que pula lá em baixo não? Pula duas né? É duas coisas. No caso uma de fava aqui. E a outra ali né? É. Porque a fava já manda. Se tu plantar uma copa de fava aqui e outra ali ó. Já dá bom né? É. Agora eu vou pular três copas. Tá certo. Isso aqui rima demais. Bora. É dois de fava e dois de milho. Pode ir botando que eu já vou vim com um. Olha o espaço aí. Porque a fava enrama demais. Se você plantar aqui ó. Fica muito emendado demais. Então pula três né? É. Três. Que bom né? Que bom né. Aqui assim ó. Quem vem prova do meu pirão prova do meu cinturão. Vê? É. Que bom né? Aí já já também já vem botando estrumo. Já provasse do pirão, foi de aninho. Agora é só o cinturão que falta, né? É brincadeira, gente. Tá brincando aqui. Mas eu tô indo por baixo, Tô, por aqui, ó. Fica mais limpo, ó, tá vendo? Passa assim, tu vai andando por ali, ó. E aqui em cima tem espinho. Não vai agarrar na tua calça. Olha ali, olha a barra, tá vendo? Tá se formando pra chuva. A barra vai chover. Mas já boa, Tô, tá chovendo perto disso. Agora é chovendo lá. Eita! Eita! Peraí, deixa eu juntar. Derramou o milho? O milho. Desmanteu. Desmanteu, né, Tami? Hoje tem um negócio de fábrica aqui. Desmanteu é assim mesmo, né, Tami? Tá. A gente também é desmantelado assim, viu? É. Todo mundo é desmantelado. Uma hora, né? Uhum. Pode ser direto, né? Uhum. Eu já fiz pouco isso aqui, gente, quando eu era criança. Quando eu era criança, que o pai mandava a gente plantar. Uhum. Era desse jeitinho. Pronto, agora tu segura direitinho pra não derramar de novo, hein? Tá. Pode ir por aqui, ó. Tô andando por aqui, ó. Porque fica perto pra tu jogar. Pode ir andando. Eu vou pegar o estrumpo aí semeando logo. Aí vou pegar aqui, pessoal, um pouco desse esterco. Tá bem fininho. Vou colocar um punhadinho ali. Que é pra dar uma força. Porque essa terra aqui não é muito... É um pouquinho de estrumpo que fica melhor, viu? Muito forte pra milho não, né? Aí eu vou pegar um pouquinho de estrumpo pra botar. Eu vou pegar um pouquinho de estrumpo pra botar. Eu vou pegar um pouquinho de estrumpo pra botar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. ela dá em duas safras ou três, porque a gente aproveita mais, né, que a jabuticaba ela chega de uma vez, depois que ela amadurece, rápido que é isso, nego deixa eu botar um capizinho pra ele você tá brabo? tá brabo toma, nego passa, vocês nego nego toma, nego esse boi é assim esse boi é assim, pessoal ele fica assim é, de uma hora pra outra ele siga, até com a gente de casa mesmo às vezes ele fica assim é não, nego já se despedindo, nego, daqui do sítio aí quando vender ele aí a gente vai tirar todo esse esterco, que já era pra ter tirado quando choveu esse ano ainda? é esse ano quando a gente tiver aqui ainda é, aí vocês vão ver tirando ele o comprador vai vir buscar ele aí vai soltar ele por aqui ele vai sair solto aí tu pode vai lá pro caminhão aí tu pode subir vai lá pro cercado do outro comprador aí vocês podem subir no pé de caju e ficar olhando quando a gente era pequeno que o pai criava boi antigamente a gente fica subindo os pés de fruta e ficava olhando tirar o boi quando for tirar a boi eu subi um pé de manga aí ó e é? oi é, mas isso aí é muito perto lá vai Toninho aqui com a com a lambrita dele né cá pra gente terminar finalizar agora vem e aqui tá desse jeito pessoal se formando mais chuva o milho já tá plantado se chover em cima vai ser melhor ainda também se não chover a terra tá bem molhadinha ele nasce e depois eu boto a irrigação pra molhar ele pronto pessoal e esse foi o vídeo de hoje mostrando aqui um pouco da chuva os meninos também chegaram por aqui foi passar o final de ano e o começo do ano que vem aqui com a gente vai embora só fevereiro passando fevereiro é dia 5 ou dia 6 que vai começar as aulas dia 4 vai aproveitar muito né esse ano vai vai ser um mês e 15 dias ou então mais lá na minha escola as férias saíam cedo esse ano foi? no mesmo dia que eu foi? dia que foi dia 5 vai aproveitar né porque durante o ano durante o ano não dá pra vir pra passar muito dia né só vem passar 2 dias 3 dias e agora vai aproveitar né e nas férias vai passar 10 dias aí tá igual tá igual pinto no lixo né é tá igual o que? pinto no lixo por que? é lixo é porque pinto quando encontra uma coisa de lixo fica fiscando é rapaz agora no tempo de no tempo da pandemia a gente ia passar um mês, dois meses direto era direto aqui porque a gente tinha aula né é eu não me lembro não lembro não? só voltava pra limpar a casa matava a saudadeira e vinha pra casa de novo agora a gente vai passar um bastido de rir pra vocês ficarem vendo a gente aqui ajudando o meu tio no viho já começou ajudando hoje a plantar milho e daqui uns dias a gente vai comer milho que tem ali na outra plantação daqui a gente vai comer as ameixas que eu trouxe daqui uns 10 dias já tem milho maduro na outra plantação e no mês de março se vocês virem no mês de março isso aqui já tem a madura qual? esse que a gente plantou hoje é e talvez provavelmente no ano que vem no finalzinho do ano que vem o pé de ameixa eu acho que já vai estar grande já o pé de ameixa que eu trouxe e o pé de maçã aí tá ali o pé de ameixa pessoal que eles trouxeram o pé de ameixa dois pé de ameixa rapaz tem o nenhum ameixa eu nunca plantei ameixa não eu não sei não e maçã? maçã maçã passa uns 3 anos eu acho depois tem que plantar o... oxe, quando tiver o pé de maçã eu vou comer maçã esse dia a gente vai plantar as mudas que ele trouxeram também de lá o pé de ameixa espero que tenham gostado do vídeo fiquem todos com Deus forte abraço e até o próximo vídeo tchau pessoal tchau pessoal até o próximo vídeo e deixa o que? o like tchau